Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Leonel e estamos de volta com a nossa série The Witcher Vamos então falar com aquele guarda, ver se a gente consegue entregar alguma coisa para ele Ver se encontramos a Shani e bora lá no Miku Vamos de uma vez por todas concluir a Shani, creio eu que a última missão do mapa Ou daquela explorada lá em cima naquele castelo Tem um inimigo alheio Chega ai Parece que está puxa Não era Caçador real Se bem que a gente não foi lá matar os bichos do pântano Bom, vamos ver se a gente encontra a Shani por aqui Ali a Shani E ver se lá perto do pântano a gente consegue matar fazer alguma coisa Ah, ela está me esperando Nossa Nossa, pessoal da vida está tudo bom, tá ligado? Que susto mano Que susto mano Caramba, mataram geral Ou foi a besta que realmente matou tudo Ou foi aqueles caras que queriam se vingar da bruxa e saiu fazendo a limpa O que a gente consegue ai? Será que está viva mano? Pelo menos A Vesla? A vovó está ai A Vesla está dormindo Ela disse que você ajudou a ela Obrigada É Menos mal né Pelo menos ela conseguiu sobreviver Ah pronto, perdi a Shani de vista novamente Pelo menos ela Será que é na capela? Toda vez que eu vim está trancado, tá Continuou trancado Porra, perdi a Shani de vista de novo Ah, tem um inimigo ali ó Ah, está ali em baixo a Shani Se tiver uma carta, eu lembro que eu tinha pego uma carta aqui ó, carta de salvo sanguíneo Peguei um monte de parada aqui que eu nem li Livro de Tannion, lá para basear a poção Palma do mel branco Os bichão ai do outro lado Shining Vizima está fora desta porta, eu espero que nunca voltemos aqui Eu também, o beijo está morto, os salamandres estão mortos E os peixões Eu tenho um passe, o Mikkel deveria nos entrar Vamos lá Então vamos lá Antes vamos dar uma entradinha aqui no moinho Peguei Shining Para este lado aqui eu não tinha ouvido explorar ainda Estou trancado Nadir Não tinha ouvido esse monstro ainda não, Nadir Os Drawn não se viu esse Nadir Caraca ó Nossa, ele parece ser um Drauzio grandão Nossa, ele parece ser um Drauzio grandão Nossa, ele parece ser um Drauzio grandão Caraca Caraca O Mikkel desceu Ai caraca, estou com medo Se bem que já está morrendo Ai caraca Comeu alguma coisa Será que eu vim perto, ela ajuda? Shining, ajuda ai Aquilo jeito ela faz de fogo Ah, mata ai Caraca mano, esse bicho é... Caraca Deu um dano da freula Grandão, não tive esse bicho ainda não Cabeça de Drymore, troféu Ah, que da hora Monstro do Lago Monstro do Lago Acho que essa que é a missão lá pro... Do Guardião Real Ah, o Guardião Real não Caçador lá O Shmiku morreu? Ah não Estou lutando com esse aí que eu vou matar esses aqui Nossa Vou furar a galera aqui Apesar que esses aqui são troca Que direce Apeio que vou mudar o Lago de novo Aproveitar que eu to aqui né, pegar essas armas também Aproveitar que é difícil, não sei, não sei Agora vou lá no caçador, ver se apareceu alguma coisa pra entregar pra ele Foda que é uma caminhadinha, mano, se vai pra lá, vai pra cá, foda Sobrou ninguém, tá ligado, sobrou a bruxa, fora isso e o resto morreu É, sobrou a bruxa ou o caçador, né, era pra ter ficado uma galerinha, só os líderes mesmo que veio matar a bruxa Os outros devem ter ficado lá na porta da cripta, sei lá, da caverna Onde é que ficava? O bendito do caçador É por aqui Fora aqui? Não Cadê? Não lembro se era antes ou depois do fogo Ah, ali ó Olá Eu tenho a cabeça do monstro de lado, ah, era isso que ele queria Um monstro Impressivo mesmo para um caçador, até parece que... Oh, melitele Um caçador morto Isso ganha a você 200 oran Opa, 200 oran Cuidado Ah, qualquer troféu que eu receber eu posso entregar para esse guardião real Ah, interessante Então provavelmente Mais pra frente ou nas próximas vilas deve ter outros caçadores Caraca meu, parece que ele deu um dano que eu não esperava não Fui meio que nem a besta lá, a primeira vez que eu pretei com a besta eu fiquei meio perdido O que fode no The Witcher, cara? É... Essa jogabilidade dele É muito travada Você vai fazer um ataque Aí ele buga, não ataca Isso dificulta muito Eu acho que praticamente o que eu tinha que fazer aqui já foi feito, né Agora é só... Só ir atrás do Miku E ver se a gente consegue entrar no castelo Nossa, que volta que eu tive que dar, cara Só que esse caçador tá ali, acho que desde a primeira vez que eu vim pra cá Eu não tinha ainda falado com ele Tem mais ali, ó Mas vou ignorar eles, ó, direto lá no Miku E ver se a Shani tem algo para falar Geralt, fala com a guarda, vamos sair daqui Então vamo lá Opa, nem precisei até lá Tanto é bom, né Onde eu posso conseguir um passe, apesar que eu já tenho Tem algum problema aqui E eu posso entrar na cidade E eu preciso entrar na cidade Eu queria dizer Eu... 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 Desculpa Eu desculpa, witcher Desculpa com Ilse, Miku Então vamos lá Caraca 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 Capítulo 2, então pelo jeito finalmente terminamos o primeiro capítulo Agora, estou preso? Capítulo 2, então eu estou preso, deixe-me sair! Certo, eu estou ocupado! Jethro, deixe-me baixo, você quer me matar? Esse thief está me aburrindo! Certo, certo, e eu estou aqui com os políticos, escândalos! Eu disse, escutem-se! Deixem-se, ou na minha vida de mãe eu vou machucar sua boca fria! Absa-fucking-lutely beautiful! O que é o seu problema, Whitey? Você quer dançar o Viseeman? Vamos lá, eu quero ver suas mãos no ar! Dançar como assim, cara? Jethro, abri a sala! Quem está com medo? Sua como a carne! Vamos, Whitey, o que você tem? Volte-se! O que? Você quer lutar ou não? Professor? Molvin, você está livre! Professor? Caramba, eu também tinha prendido ele! O que é irônico que nossos passos se cruzem de novo, tão perto e tão longe! Não se preocupe, Witcher. Nós nos encontramos novamente, eu te assuro. Você está fazendo um erro. Não se preocupe, esse cara é um morto. Você tem falado, mas agora não se preocupe. Você é um morto genéticamente modificado, sem lugar na sociedade moderna. Mas vamos atender a esse problema na próxima vez. Adeus. Eu não posso esperar. Ah, então vamos lá. Segundo capítulo. Do The Witcher. Você gostou do muc que chamam supper. Relaxa. Nossa, tem bastante gente aqui. Esse é Arnold, meu rat. Descubra. Nós somos honestos, thieves. Não políticos. Third month inside, então eu cresço acostumado. Eu posso ser um thief. Mas... Amanhã é meu dia grande. Por que você está aqui, Elf? Descubra nos últimos momentos da minha vida. Ou tentando. Eu coloco amanhã. Eu tenho uma requesta. Uhum. Eu sempre encontro jogos agradáveis. E Jethro, deixe-me manter meus dados. Se você não tem seu próprio set, nós podemos compartilhar o meu. Dois, troco, não é sim. lua, eu vou pegar um segundo, três, quatro, cinco. Peração, dois, três, quatro, cinco. E vai se a hora próxima! Vamos lá! Ué, eu consegui um par, opa, consegui um par, 3 E para a ultima, nossa cara, eu não consegui uma dessa no canal, perfeito O cheiro, talvez, vai, ganhei O cheiro, talvez, vai, ganhei E aí? A nova missão, devo sair daqui, a primeira coisa a fazer é jutar a bunda do criminoso Seria esse cara? Vai acordar Tá ligado que eu deixei sem chance Ai ai meu Sai do canto, Gerard Eu vou te matar, seu bicho Chega Sem chance mano, você acha que ia conseguir ganhar do Gerard aqui? Ah, você que pensa Vamos lá falar com o Vicente Chega Quero te matar a bunda? Ou você gostaria de estar lá? Eu preciso uma arma Isso é engraçado Nós recentemente confuscamos o ferro do Witcher Onde? Não é o seu negócio Jethro Jethro Traga aquele pedaço de silva O que encontramos na Thalers? Sim Idiota, aquele Posso ter? Pela Pela de Jethro O resto da sua roupa e depósito para depois Ok Uma coisa mais Eu vou pagar extra para a cabeça do monstro Desde que esteja sem danos Preciso falar com a Agniss Temos um espalho de droga Oh, a espalha! Onde foi? Corre, eu não tenho todo dia Sim, nós também confuscamos uma potência Uma vez que você tenha completado sua tarefa, coloque suas propriedades de trás das barras Eu vou perguntar sobre ela Então eu vou pegar o professor Estúpido! O professor só faz o trabalho seco Se você quiser ser efetivo, você vai pegar o seu boss Mas eu acredito que você vai succeder Ele é um grande jogador Ele tem... concessões Connexões, você quer dizer? Eu vou encontrar ele Primeiro você tem que sobreviver a sua reunião com a Cacatriz Veja as minhas propriedades Eu vou voltar e eu vou querer tudo de volta Então eu tenho que ir lá, matar alguma coisa e voltar Esgotos Esgotos Espanho que ele falou que quanto menos ferida tiver a bagulha Melhor pra ele Espanho que ele foi Eu vi Eu vi É possível que ele foi Eu saquei Nossa, eu praticamente não estou com nada. Vou dizer o que esse cara tem para me dizer. Eu vou dizer o que esse cara tem para me dizer, eu vou dizer o que eu vou fazer aqui, e eu gostaria de fazer isso rapidamente. Coquatriz, correto? É por isso que eu estou aqui. Vamos falar. Sim? Você acha que eu vou dizer o que eu vou dizer, mas eu vou dizer o que eu vou dizer. Eu vou dizer que eu vou dizer. Mas eles são duas especies separadas. Contrary to common belief, a coquetriz's gaze não torna as pessoas a stone, mas deve ser de sua cabeça. A cabeça de sua cabeça é apta para tirar seus inimigos vitales órgãos com pressão. Às vezes, a vítima é slain imediatamente, especialmente quando se tornou de trás. Então, como você diz que a coquetriz pode ser morta? Você precisa de excelência em swordsmanship. Sem uma arma de esforçada, mas vai ser mais difícil. Uma coquetriz gosta de sair de trás e atacar. Alguma coisa útil para ser levado da caça? Suas olhos são bastante versátiles e preciosas. Suas pedras são mais valiáveis. Impressivo conhecimento. Confesso que meu conhecimento de monstros enda com a coquetriz. Meu antigo pai, Ike de Danel, que ele resta em paz, me deixou um engravamento do diabo. Há muitas mais engravamentos, mas eles foram perdidos dentro do Manticore. Apenas a coquetriz sobre a coquetriz sobre a coquetriz. Apenas a coquetriz, você procurou o Manticore também? Não, eu não estava em casa no tempo. Quando eu voltou, eu descobri que meu pai, apesar de sua infirma, decidiu a lutar contra o Manticore. Ele pediu ser um pedido para ser um pedido, ele chargeu o espírito. Como você pode surmizar, ele encontrou um fim de tragédia. Quando eu acabei de vista do seu perigo, o monstro estava em dor de dor de dor. Quando ele não pudesse deslizar meu pai de sua arma, ele quase deslizou o homem todo. Depois, eles diriam que o fogo sagrado em Ike's soul derrubou o coração do monstro. Uma morte heróica heróica. Apenas ele resta em paz. Você acha que você pode matar a coquetriz? A coquetriz do Manticore vai me guiar. O que te permitiu entrar em seios depois de uma coquetriz? Isso afastou a Vizima. A Ordem está lutando coquetriz por um tempo, mais efetivamente, também. Espera, isso é o trabalho de jovens. Vocês jovens são relicos e poucos em número. Você não tem competição. A Ordem demanda não custa para proteger as pessoas. Eu acho que ferias funderam sua arma e castelos. Eu não tenho desejo de conversar. Nós estamos aqui. Não há razão para esperar os outros. Especialmente, quando há deslizadores aqui também. Vamos nos juntar as forças. Eu gostei de ver com a combate de habilidades. E eu acredito que minha espéria está na sua disposição. Eu gostei. Vamos. Espada de prata do bruxo. Dica, agora você tem uma espada de prata. Efeito contra bestas, mágicas e monstros. A espada de aço é mais efetiva contra os humanos e animais. Ok? Fica aí. Espera aí. Se eu tenho espada porque ele não saca a espada. Não dá para falar. Ah, está agora. Sim. 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 Ah tá, o combate muito travado, cara. Você já está tudo, galera, não? Chega aí. Chega aí com a taxa, cara, ele não é muito mais. Tá. Vou pegar o loot aqui deles. Ah, esse ape de desnale que ele comentou, galera. Eu estou acompanhando os livros do Witcher, já estou no segundo livro. E o Geralt está fazendo umas paradas lá junto com esse ape de desnale. A história do livro não é continuação do game, creio eu que nem do game continuação do livro. São histórias... cada um, cada uma. Ué! Ai, bebi o pessoal sem querer. Acho que eu tinha que usar esse poder lá do outro lado. Ah, estou brisando, creio que. O snow é para seguir aqui, né? Vamo lá. Ah tá. Saída... Saída... Proveio da K43. Estou explorada, né? Saída do bloco. Nocavo de poder. Apenas tem uma fogueira aqui, só isso. Erva desconhecida. A mesma coisa. Não tem nada pra lá. Mesmo ritual. Temos inimigos. Para ver se ela vem. Vamos para ver o próximo vídeo. Vai, cara. Isso é só o... O jogo é o que eu vi para saque de fim. Isso é só o... Salão para a cooperatícia Saída Meio óbvio aqui não Eu vou pegar a costa do meu armado Alguns inimigos Se ele ficar ligeiro, ele vai mover Tudo trancado aqui em baixo Cadáveres do cavaleiro Ah, ele tem uma chave, chave oxidada, contendo a imagem da aranha, cabeça e de leão Avançaram a pegar o item O que eu peguei? Carta para o cavaleiro Eric Ah, só isso, ó Ah, tem uma poção cat pra poder enxergar no escuro Bom galera, então é isso aí Deixa eu finalizar esse vídeo por aqui Se você gostou deixa um like Pra não estar perdendo os próximos vídeos Se inscrever aí E no próximo vídeo A gente então vai entrar aqui E matar A... Cadê a equipe tá? Covil da Cocatriz Então vamos matar a Cocatriz e recuperar nossos itens novamente Beleza galera Falou e até mais Tchau Tchau